Chiquete 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 ch Foguetão, eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Foguetão, eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vai jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Foda de diamante, resiste o pouso Perdei na cintura pra minha proteção Banca de malandro, sou trabalhador Cresce na favela, mas tem a visão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão De foguetão eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão De foguetão eu decolhei E no rasante eu encontrei meu amorzão Eu foguetei, arrastei pro bailão E na quebrada ela desceu até o chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Dig, dig, down, dig, down, down, down Ela facilita quando a vida é de patrão Down, 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 down Vem jogando a bunda, batendo a placa no chão Vó da de diamante e resistiu o pouso Perdei minha cintura pra minha proteção Banca de malandro, eu sou trabalhador Cresce na favela, mas tem a visão Dig, dig, down, 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 down Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogar da bunda bater na placa no chão Ela facilita quando a vida é de patrão Vem jogar da bunda bater na placa no chão Vem jogar da bunda batera